A VIVA SENHOR Levantamos um altar Clamamos por um avivamento Senhor, neste lugar Unifesta a Tua glória Com poder, graça e unção A VIVA SENHOR e Teu povo Clamamos em oração A VIVA SENHOR Derrama Tua glória neste lugar A VIVA SENHOR O poder e unção Vem nos A VIVA A VIVA SENHOR Derrama Tua glória neste lugar A VIVA SENHOR O poder e unção Vem nos A VIVA A VIVA A VIVA O fogo do alto Que purifica O poder que transforma e batiza A VIVA SENHOR A VIVA A VIVA O fogo do alto Que purifica O poder que transforma e batiza A VIVA A VIVA SENHOR Que vidas sejam transformadas E libertas pelo Teu poder Incendeia, Senhor Este lugar O poder e unção Vem nos A VIVA A VIVA A VIVA SENHOR O poder que purifica O poder que transforma e batiza A VIVA SENHOR É o tempo de avivamento 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 A VIVA A VIVA A VIVA A VIVA A VIVA SENHOR Este é o amor do Teu povo A VIVA SENHOR A VIVA SENHOR A VIVA SENHOR O Teu poder transformador A VIVA A VIVA A VIVA SENHOR